e não é coisa linda para ver agora quem gosta é rata a rata adora a rata adora mas a bandida adora mais porque se pegar é boca do dragão que eu já gostava do ladrão agora com pulseira que vai nascer gente menino bota a força força vai vai Bacinho, vem andar de batiguel comigo, meu amor, meu gostosão. Lá que a sua mulher vai ficar comigo, beijo. Lá que a sua mulher vai ficar comigo, beijo. Lá que a sua mulher vai ficar comigo, beijo. Lá que a sua mulher vai ficar comigo, beijo. A cetona, porque senão eu tiro o esmalte dos dentes. Moemi, quando você não era mais novo, você dormia abraçadinha, mas eu. Ainda dá uma mordidinha na minha ureia ainda. Vai pra onde? Vou pegar minha dentadura, como é que eu vou morder na sua ureia sem dente? Não quer que eu tenha medo de ser uma ureia sem dente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você falou que ia largar sua mulher? Vai ficar comigo, seu gordinho, gosto de frisão, no beijo. Ah, eu adoro um torcedor do Palmeira. Eu falei pra você que não fosse pra rua, atrás daqueles maloqueiros, que você é uma menina de família. Você tá me ouvindo? Você é uma menina de família. Você não pode se misturar com esses maloqueiros. Eles são tudo bandido. Só vive a talha das tengas na rua. Pega uma, pega a outra. Agora você é uma moça virgem de família. Por que você tá se encoloiando com ele? Quem mandou você fugir? Quem foi que mandou? Hein, Francisca? Você tá me ouvindo, Francisca? Olha pra mim. Agora fica aí sentada que nem uma zerruela, uma coitada, né? Isso não existe, mulher. Isso não existe, mulher. Por que você faz isso com a sua mãe, Francisca? Pelo amor de Deus, mulher. Pelo amor de Deus, mulher. Não faça isso mais, não. Não saia de casa escondido, não. Agora fica aí, tocadinha sentada, dando uma de coitadinha, né? Eu vou esperar a próxima vez, viu? Olhe pra mim, Francisca. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Mulher. A barata. Tá nessa cara aí, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.